Já que é pra tombar, tombei, bem, bem Já que é pra tombar, tombei, bem, bem Pra você é divisão, esparra mei Peguei sua opinião, um, dois, pisei Se der palpitação, não dá nada, conta até três Negri, cadela, caia, cala, que samba no bicho Se quiser confira e vem cá pra ver se aguenta Tudo muito bem enquanto você tenta Enquanto mamacita fala, vagabundo senta Mamacita fala, vagabundo senta Depois fala, me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente, perigo a cair Já que é pra tombar, tombei, bem, bem Já que é pra tombar, tombei, bem, bem O sapato é delicado, então bota esse som no talo Mas vem sem cantar de galo que eu não vou admitir Faça o que eu falo e se tiver tão complicado É porque não tá preparado, se retire, pode ir Causa muito lamento Também tô carregando, argumento Seu discurso não convence, só lamento Segura a onda, se não ficará relento Depois fala, me tocar, não adianta fugir Vai ter que se misturar ou se bater de frente, perigo a cair Já que é pra tombar, tombei, bem, bem Já que é pra tombar, tombei, bem, bem Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal.